Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre direito bancário. Quem fala sobre o tema é o professor Humberto Veiga. No curso ele aborda as fontes do direito bancário, adequação de produtos, modalidades de contas, créditos e tarifas. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Humberto Veiga, sou advogado, sou consultor, professor de direito bancário, de direito comercial e de planejamento sucessório. Essa semana que você vai ficar com a gente, nós vamos tratar do tema direito bancário. Na realidade, nós vamos lidar com um pedacinho do direito bancário, que é a questão da defesa do consumidor. Nesses cinco dias, nós vamos falar de alguns temas. E esses temas serão as fontes de direito bancário, a adequação dos produtos e serviços bancários, as contas correntes, como é que abre, como é que fecha, quais são os requerimentos. Nós vamos falar também de um tema muito interessante, que causa um impacto na nossa vida, que são as tarifas bancárias. Quais são as situações, contratos, o que tem que ter, o que é isento, o que não é. E, por fim, um outro tema que também causa bastante impacto na vida, que é a questão do crédito, principalmente nesse momento de endividamento das pessoas. Então, nós vamos cobrir bem, é uma área bem vasta, nós vamos focar nessa questão do consumidor, mas é um tema bem vasto e que a gente vai tratar passo a passo. Bom, agora, uma questão importante é saber o seguinte, por que que você, quer dizer, qual a motivação que você tem para estudar o direito bancário, né? Então, a motivação, a primeira motivação que eu vou trazer para vocês é o seguinte, é que uma pesquisa feita pelo CNJ mostrou que de cinco em cada dez, aliás, os cinco maiores litigantes no sistema judicial são instituições financeiras, né? Então, dos dez maiores, cinco são instituições financeiras. Um outro dado importante é que só no primeiro semestre do ano passado, né? 1.800 reclamações foram feitas no Banco Central com relação à atuação das instituições financeiras. Por outro lado, o PROCON de São Paulo, ele tem, em cada dez, dos dez maiores reclamantes, três são instituições financeiras. A boa notícia disso é que, pelo menos se você olhar no PROCON de São Paulo, 75% das reclamações, das demandas são resolvidas diretamente com o próprio processo do PROCON, quer dizer, você não tem que levar esses casos para a justiça. Então, é um índice de solução bastante interessante e que aponta que as instituições financeiras também estão se preocupando em dar um melhor tratamento aos seus consumidores. Muito bem. Feito esse primeiro comentário, eu vou passar para vocês a ideia de como que as instituições financeiras, elas ganham dinheiro. O pessoal fala, ah, ganha dinheiro demais e tal, mas isso não vem bem ao caso. O que interessa é a forma, quais são os meios que geram essa rentabilidade das instituições financeiras. A primeira é bem clara, eu acho que todos vocês imaginam que é a questão das operações de crédito. Então, quando elas fornecem crédito para os clientes, o que elas estão fazendo? Na realidade, elas estão fazendo o seguinte, elas estão comprando dinheiro dos investidores, das pessoas que têm dinheiro sobrando, e estão vendendo esse dinheiro com uma taxa de juros maior, que é o chamado spread bancário. Então, esse é um termo que vocês vão ouvir bastante por aí. O que seria o spread bancário? O spread bancário é a diferença daquele preço pelo qual o banco compra o dinheiro para o preço pelo qual ele vende o dinheiro. Agora, você está olhando para mim e dizendo, mas que preço? O que é preço no relacionamento bancário com relação às instituições financeiras? É os juros, são os juros. Os juros são o preço do dinheiro. Então, o banco paga juros para quem empresta para o banco e cobra juros para quem ele vende esse dinheiro, que são os consumidores, são as empresas que pegam os recursos emprestados para utilizar nas suas atividades. Os consumidores para gastarem com consumo ou pagarem suas contas ou fazerem algum tipo de acerto, algum tipo de acerto, vamos dizer assim, de orçamento, que teve um furo. E as instituições financeiras e as empresas, para além de bancarem os seus furos de caixa ou alguma coisa, alguma despesa que não tenha sido prevista, para realizarem investimentos. Então, as empresas, elas pegam esse dinheiro emprestado, vão realizar seus investimentos. E esse dinheiro que elas tomam emprestado das instituições financeiras, elas pagam juros. No caso do Brasil, a gente tem um outro tomador muito grande, que eu acho que todos nós conhecemos, já ouvimos bastante falar, que é o governo. Então, o governo, ele pega muito dinheiro emprestado e paga juros em cima desse dinheiro. Na realidade, o governo, ele pega emprestado não só das instituições financeiras, mas também da população diretamente. E nesse papel de pegar o dinheiro emprestado, ele gera uma receita muito grande para as instituições financeiras, porque são essas instituições financeiras que fazem a intermediação, ou seja, elas pegam recursos das pessoas que estão com dinheiro sobrando. Normalmente, você pode estar com dinheiro sobrando, deposita lá na instituição financeira, ela pega esse dinheiro e empresta. Qual é... Agora, qual é o problema de você... Qual é o problema... Porque eu falei que o banco ganha com a diferença do que você pede emprestado para aquilo que você empresta. Qual é o problema da instituição financeira? Eu posso achar que é similar a uma... Vamos dizer assim, a comprar uma determinada mercadoria, botar um preço adicional e vender essa mercadoria? Não, a gente não pode... A gente até acha que é bem assim, mas tem uma diferençazinha. Porque na outra ponta, quer dizer, quem está levando dinheiro para... Quem está levando dinheiro para casa, a instituição financeira tem que tomar conta para que esse dinheiro retorne. Então, dentro desse cálculo, diferentemente de você vender lá um produto que o cliente pegou e pagou à vista aquele produto e que a margem de lucro já está ali determinada, quer dizer, eu tenho uma margem bruta, que é o que eu comprei por 10, vendi por 15. Aí minha margem bruta é de 5, ou seja, eu ganhei bruto 5 reais. Só que aquilo lá não vai para o meu bolso, eu tenho que tirar o quê dali? Eu tenho que tirar os custos que eu tive para obter aqueles 5 reais. Então, essa conta, essa matemática, ela muda quando você vai fazer o quê? Quando você vai tratar de dinheiro emprestado para a população. Por quê? Ou para as empresas, ou para os governos. Por quê? Porque sempre há o risco de você não receber esse dinheiro de volta. Então, eu tenho que tirar não só os custos que eu tive para fazer aquele empréstimo, quanto, então são despesas administrativas, despesas tributárias e por aí vai, como eu tenho que tirar também a inadimplência, ou seja, o risco que eu tenho de não receber o dinheiro de volta. Então, isso é uma das fontes de receita das instituições financeiras, que é muito tradicional para a gente, a gente tem essa noção. Mas tem outras que a gente vai tratar também. Então, qual é uma outra fonte de receita que vai ser objeto de um dos temas do nosso curso? É a questão da prestação de serviços que são remunerados por tarifas. Aí não são aquelas tarifas públicas, o tema que ficou foi tarifas, mas são custos que são repassados para os clientes, são debitados dos clientes pelos serviços que as instituições financeiras prestam a eles. Então, a gente já viu que as instituições financeiras ganham com as operações de crédito, a gente viu também que as instituições financeiras ganham com a prestação de serviços. São vários serviços, a gente vai ver desde dos saques em caixas eletrônicos, impressão de extratos, transferências, esses são os mais tradicionais, mas tem vários outros serviços que as instituições financeiras podem cobrar e que gera receita para elas. Uma outra fonte de recursos, uma outra fonte de renda, na realidade é a custódia de valores imobiliários. Aí você vai dizer o que é a custódia de valores imobiliários. A custódia de valores imobiliários é o seguinte, vocês devem ter ouvido falar das ações, que as empresas têm ações no mercado, isso é um exemplo de custódia. O que acontece? É um exemplo de custódia que eu vou dar aqui para vocês. Você já vai falar que a empresa tem as ações. Então, essas ações, antigamente, elas eram em papel. Ela tinha lá uma açãozinha, um papelzinho escrito e tal. Só que, com a tecnologia, isso passou a ser totalmente, vamos dizer assim, inviável. O número de ações é gigantesco, então isso passou a ser inviável. O que acontece? Hoje, as ações, elas são escriturais. O que quer dizer isso? Que elas não têm mais aquele formuláriozinho de papel, elas não têm mais aquele certificado. Elas só são registros eletrônicos. E quem faz esse registro eletrônico, quem toma conta desse registro eletrônico para saber se aquela ação está no nome de Maria, ou se está no nome de José, ou se está no seu nome? Quem faz esse registro é a instituição financeira. Então, ela cobra para fazer essa custódia, para fazer essa guarda desse documento. Da mesma forma, bom, isso é um exemplo que dá para você ter ideia de como funciona e saber também que é uma atividade a mais que remunera a instituição financeira. Bom, uma outra fonte de receita, uma outra fonte de renda das instituições financeiras é a administração de recursos de terceiros. A administração de recursos de terceiros, eu não sei se você já ouviu falar de fundo de investimento. Mas vamos para uma coisa mais simples. Vamos supor que você queira que o banco tome conta do seu dinheiro, que você coloca lá e que ele administre aquele dinheiro. O que a instituição financeira vai fazer? Ela vai pegar aquele dinheiro que você vai passar para ela e vai fazer a administração. Vai aplicar ali, vai aplicar lá. Então, ela vai fazer esse processo de administração dos seus recursos. Enquanto ela está fazendo essa atividade, ela também pode cobrar um percentual daquele volume de recursos que você tem para gerar receita para ela. Então, essa é uma outra fonte de recursos que as instituições financeiras têm e que elas podem se utilizar no momento da administração, no momento de gerar renda para a sua atividade. Uma outra fonte ainda, vocês vão dizer, poxa, é muita fonte de receita. É muita fonte de receita. Eles vão procurar sempre o máximo de fontes para serem remunerados. Então, uma outra fonte é uma que você vai se lembrar quando você ouve alguém falar ou quando você foi viajar para o exterior, que é o quê? São as operações de câmbio. Essa é uma das fontes de receita mais antigas das instituições financeiras, que, na realidade, as instituições financeiras, se a gente for buscar lá, na Idade Média, elas começaram a surgir em função dessas operações, que são as operações de câmbio. O que são as operações de câmbio? É a troca de uma moeda por outra. Isso aí não necessariamente precisa ser sempre a moeda pela moeda local, no caso, trocar por real, mas essa troca de uma moeda por outra, trocou dólar por real, trocou euro por real, ela gera uma renda também para as instituições financeiras. Hoje é uma renda bem modesta comparada com as outras, mas não deixa de ser uma fonte de receita, e é engraçado porque eu estou falando de fonte de receita, daqui a pouco nós vamos falar das fontes de direito. Mas, enfim, nesse momento, essa é uma fonte de receita que deu a origem à atividade bancária, poderia até assim dizer. Eles começaram, os banqueiros começaram, lá na Idade Média, com essa ideia de trocar uma moeda por outra, quando você tinha aquelas regiões de comércio, chegavam lá mercadores de todos os lugares, trazendo mercadorias, e com moedas diferentes, cada estado, você tinha cada estado com a sua moeda, e você, e aquelas práticas, a prática de troca dessas moedas foi que foi a origem das instituições financeiras, depois começaram a emprestar e tal, ok? Então, essas aí são basicamente as fontes que geram receitas para as instituições financeiras. Agora, a gente está falando aqui, há um tempão, estou falando de direito bancário, o curso, vocês viram até no monitor lá, direito bancário, devem ter visto também na legenda. Mas, o que é o direito bancário? O direito bancário é o conjunto de regras que é o conjunto de regras que rege tanto o funcionamento das instituições participantes do sistema financeiro, quanto dos agentes participantes do sistema financeiro. Então, esse conjunto de regras é chamado de direito bancário. E agora, a gente pode partir para a primeira pergunta do programa. Eu gostaria de saber se o direito bancário é o ramo do direito público ou do direito privado? Como a gente viu, o direito bancário lida com as regras que se aplicam às instituições e aos agentes que participam da relação bancária. Então, a gente vê que é bastante amplo, que no guarda-chuva do direito bancário caberia você tratar de direito administrativo, que é um direito público, porque você tem as relações do Banco Central. Até porque, hoje em dia, com a questão da constitucionalização do Código Civil, quer dizer, você tem um efeito público em todas as relações que são travadas, ainda que no âmbito privado. Então, nós poderíamos dizer que o direito bancário é cuidado, ele é tutelado tanto no âmbito do direito público quanto no âmbito do direito privado. Bom, agora a gente pode continuar com relação a essa questão do direito bancário, que é tratar das fontes de direito. Dentre as fontes de direito bancário, a gente tem a primeira delas, que é a Constituição. Então, a gente vai buscar na Constituição as primeiras orientações que são dadas com relação ao direito bancário. E aí a gente vai olhar algumas coisas, como, por exemplo, a competência no artigo 21, inciso 7, que seria a competência da União para emitir moeda. Também no artigo 21, inciso 8, a competência da União para administrar as reservas cambiais do país, para cuidar do crédito. Nós temos também a competência privativa de legislar sobre o sistema monetário, medidas, títulos e garantias dos metais, que aí já está no artigo 22 da Constituição, inciso 6. Você tem a competência para legislar, competência privativa, para legislar sobre crédito, que está também no artigo 22, inciso 7. Então, isso aí, a Constituição já trata, ela dá essas linhas gerais aí no artigo 22 e no artigo 21. Só que a gente tem mais coisa dentro da Constituição tratando do sistema financeiro. E nós vamos ver aqui, por exemplo, a questão lá no artigo 52, inciso 3, a linha D, que trata da autorização, da aprovação do Senado Federal para a nomeação dos presidentes e diretores do Banco Central. Então, quem aprova a nomeação dos presidentes e dos diretores do Banco Central é o Senado Federal, isso é uma previsão constitucional. Da mesma forma, no artigo 84 da Constituição, inciso 14, que cuida do quê? da nomeação do presidente e diretor do Banco Central por parte do presidente da República. Nós temos também, no artigo 64, a atribuição do Banco Central para emitir moeda. E, por fim, na realidade, tem mais coisa por ali, mas a gente vai ficar nisso aí, que eu só estou dando exemplos da Constituição como uma fonte de direito bancário. A gente tem o artigo 192. O artigo 192 da Constituição, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, só um pouquinho de paciência, porque ele é bem interessante, a gente sabe que ele tem uma importância para o sistema financeiro. Com relação a gente saindo do nível constitucional e descendo para o âmbito das leis, leis ordinárias e leis complementares, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a Lei da Reforma Bancária. A Lei da Reforma Bancária, que é a Lei nº 4595, que é do dia 31 de dezembro de 1964, ela que foi trazida, foi proposta em 1947, o anteprojeto que foi apresentado pelo presidente Dutra e que, durante a tramitação na Câmara dos Deputados, ela teve até o, então, deputado Ulisses Guimarães, para vocês que não sabem, ele até, para vocês que não sabem, ele participou, ele foi relator desse projeto de reforma bancária e ela só foi sancionada em 1964. Na realidade, foi no último dia de 1964, dia 31 de dezembro, então, ela começou a, quer dizer, na realidade, passaram-se aí muitos e muitos anos de tramitação e de discussão, porque é um tema bastante polêmico e já já a gente vai tratar de novo sobre isso quando nós formos conversar sobre o artigo 192. Bom, com relação a essa lei, a 4595, qual foi a grande novidade que ela trouxe para o sistema financeiro? Ela criou o que hoje continua sendo o órgão máximo de supervisão e normatizador do sistema. Então, ela criou o Conselho Monetário Nacional. Então, essa lei, a 4595, de 1964, ela criou o Conselho Monetário Nacional. E ela acabou com uma coisa chamada Superintendência da Moeda e do Crédito, que era quem fazia o papel de um, vamos botar aqui entre aspas, de um banco central. O banco central, que na realidade, ela extinguiu a Superintendência da Moeda e do Crédito e criou o Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele foi criado pela Lei 4595. Foi um dos últimos bancos centrais do mundo. Nós vamos ter história de bancos centrais aí dos anos 1600, 1700. Você teve bancos centrais criados nessa época e o nosso foi um dos últimos a serem criados. Bom, na realidade, um outro detalhe com relação a essa lei da reforma bancária, que, bom, reformou faz bastante tempo, o nome não seria mais nem adequado, mas esqueça a lei do sistema financeiro, mas que foi apelidada de lei da reforma bancária, foi a questão da atuação com relação à grande concorrência que havia naquela época. O que aconteceu? Naqueles idos de... Você teve toda uma discussão, a gente estava num momento político muito sensível, porque havia a possibilidade de uma lei de reforma bancária ser aprovada no âmbito de um governo ainda com muita pressão, de sindicatos, de trabalhadores, essa coisa toda, que era o governo do João Goulart. Então, isso foi, ficou e segurou para que... Quer dizer, quando houve... Quando você passou a ter em 64 o regime militar, uma das primeiras medidas foi justamente criar esse sistema, até porque o sistema financeiro brasileiro estava sendo extremamente sufocado do ponto de vista da concorrência. Então, você não tinha um controle claro, um controle efetivo das instituições financeiras e o nível de concorrência era muito alto. E uma das justificativas, quer dizer, isso lógico que não consta lá da justificativa, mas, enfim, uma das funcionalidades dessa nova lei foi estabelecer a questão das definições de instituição financeira e estabelecer os termos de concorrência que não iam se dar, esses termos de concorrência, eles não iam se dar exatamente na lei, mas eles foram passados para o Banco Central, que ficou desde então responsável por cuidar da concorrência no sistema financeiro. E hoje a gente sabe que tem essa discussão que já chegou no Supremo, já tem a primeira posição, o Supremo já se posicionou inicialmente favorável ao Banco Central se manter nesse controle da concorrência das instituições financeiras. Ainda existe um tiquinho de possibilidade de discussão a respeito, mas, teoricamente, isso aí vale lembrar que veio de 1964. Bom, com relação a outras, como eu falei, o direito bancário não está restrito ao direito público e ele passa também, assim como a própria lei 4595, não seria uma norma de direito público exclusivamente nem de direito privado, porque ela trata de muitas coisas, inclusive como criação de órgãos e tudo mais. mas, quando você, a gente tem várias outras leis, a legislação, a gente tem uma legislação esparsa tratando do sistema financeiro. Realmente é muita coisa que a gente for parar para pensar, porque você tem, eu vou citar algumas aqui, mas você tem outras também que certamente vão mostrar para você que o sistema financeiro é muito vasto, tem vários aspectos de regulação e que as instituições financeiras estão, em alguns casos, sujeitas a umas normas, as pessoas sujeitas a outras normas e outras que obrigam a todos. Mas, só para dar uma ideia, o Código Civil, ele trata de direito bancário, ele trata de juros, ele trata de contratos, ele trata de uma série de temas que causam impacto no sistema financeiro. Uma outra questão, uma lei que pode parecer, que é óbvio, principalmente com relação ao nosso curso aqui, que nós vamos tratar de direito bancário ligado às relações de consumo nessa semana, é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também trata de direito bancário. Trata de direito bancário quando? Quando ele lida na definição de fornecedor, quando ele trata da questão da venda a crédito. Então, trata também o Código de Defesa do Consumidor de direito bancário. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é a Lei do Real. A Lei do Real também é uma lei que cuida, lógico, porque está falando da moeda, mas também porque ela especifica qual é a composição do Conselho Monetário Nacional. A gente sabe que o Conselho Monetário Nacional, se você não sabia ainda, mas a gente sabe que ele é composto do Ministro da Fazenda, como Presidente do Conselho Monetário Nacional, o Ministro do Planejamento e o Ministro Presidente do Banco Central. Bom, então, outra lei que também faz parte desse conjunto, que são leis um pouco mais importantes, eu diria que você tem a Lei 7492, que é a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, ou também chamada de Lei do Colarinho Branco, Lei 7492, e a Lei, uma outra lei que tem sido muito comentada agora, que é a 9.613, que é a Lei de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro. Então, esse foi o primeiro trecho aqui, essa questão mais legislativa do custo, então, nós falamos da Constituição e depois nós falamos de leis que regem, que são as fontes de direito bancário, a começar pela lei da reforma bancária, que é a Lei 4595, de 1964. Agora, eu vou abrir espaço para a gente ouvir mais uma pergunta dos nossos estudantes. Quando você olha as resoluções, e a gente vai já falar delas, você vai ver lá embaixo que aparece a assinatura do presidente do Banco Central. E a gente fica na dúvida, será que é o Banco Central quem, na realidade, muita gente faz um comentário equivocado, e diz assim, a resolução do Banco Central. Mas a resolução não é do Banco Central. Mas eu vou dizer para vocês que a resolução é do Conselho Monetário Nacional. Só que aí eu vou abrir um parêntesinho para a gente falar um pouquinho do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele foi criado, você já aprendeu, que foi criado com a Lei 4595, de 1964, dia 31 de dezembro, então, realmente ele não começou a funcionar em 1964. Mas, esse Conselho, ele teve um monte de participantes. Já chegou a ter, no começo tinha um pouco, depois aumentaram para caramba. Por quê? Qual era o objetivo das pessoas de tratar com o Conselho Monetário Nacional? Era de se fazer representar em um grupo de pessoas que tomam decisões de política econômica, na realidade, de política monetária, mas que afeta a economia como um todo. Então, esse Conselho Monetário Nacional, que era menorzinho, foi crescendo, chegou a um número muito grande. E aí eu falei da Lei do Real, que eu já falei no âmbito daquelas fontes de direita, a gente acabou de falar sobre isso, eu acabei de falar sobre isso, e você viu que tinha a Lei do Real, que reduziu bastante o tamanho do Conselho Monetário Nacional, limitando a três pessoas, que seria o ministro da Fazenda como presidente, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Só que o Banco Central, na realidade, por que quem assina a resolução é o presidente do Banco Central? Porque o Banco Central tem a tarefa, lá naquela lei, de secretariar o Conselho Monetário. Então, as decisões do Conselho Monetário são tomadas, o Banco Central vai e põe em ordem, coloca até no seu site, na sua página, na internet, o bota lá a divulgação das resoluções. E aí, nessa divulgação das resoluções, quem assina a resolução é o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central assina, e as pessoas acham, e como foi a pergunta do aluno, foi qual? Foi no sentido de saber, quem é que edita a resolução? É o Conselho Monetário Nacional ou é o Banco Central? Não, é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional aparece bem menos, a gente tem bem menos notícias, mas se você for ler a resolução, você vai ver que quem editou aquela norma foi o Conselho. E aí, nós vamos para um outro tema da nossa, uma outra fonte de direito bancário, que são as próprias resoluções. Então, as resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Vale lembrar que a Lei 4595 atribuiu ao Conselho Monetário Nacional o poder normativo. Esse poder normativo, ele teve um momento em que houve uma discussão séria sobre ele no Congresso Nacional. E na Constituição foi dado um prazo para que esses conselhos mantivessem o poder normativo, até nos atos das disposições transitórias. Isso foi sendo prorrogado e tal, mas hoje continua o Conselho Monetário Nacional dando a linha geral às políticas e o Banco Central executando essas políticas. Então, uma fonte de direito bancário importantíssima são as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Você não vai mais errar quando se referir às resoluções. Uma outra fonte de direito bancário que também orienta a atividade bancária são as circulares e as cartas circulares do Banco Central. Aí sim, são do Banco Central. Então, as circulares do Banco Central, elas normalmente regulam as resoluções. Então, você tem uma norma que vem da resolução, as circulares, elas regulam essas normas, elas trazem detalhes e as cartas circulares, mais detalhes agora sobre as próprias circulares. Então, a nossa hierarquia infraconstitucional, desculpe, paralegal, vamos dizer assim, quer dizer, ela estaria fora do sistema legislativo, embora haja a delegação do legislativo para esse Conselho regular o mercado, seria a resolução do Conselho Monetário, a circular e a carta circular nessa ordem, carta circular e carta circular do Banco Central. Uma outra fonte de direito bancário também são as instruções, são normas da Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários, ela lida mais com o sistema de aplicações financeiras, de fundos de investimento, mas, paralelamente a isso, você tem todo um conjunto de normas da Comissão de Valores Imobiliários ligados à questão do... Todos os bancos, eles têm que ser constituídos na forma de sociedade anônima. Então, quem regula a questão das sociedades anônimas é a Comissão de Valores Imobiliários. Agora, essas normas, elas se aplicam com restrições, porque o Conselho Monetário Nacional emana normas, inclusive, para a Comissão de Valores Imobiliários. Então, como ele tem esse poder normativo, muitas vezes as resoluções tratam diretamente dos temas bancários, ainda que lidem com assuntos que sejam da esfera, do tema, do campo temático, da Comissão de Valores Imobiliários. Ok? Então, por aí, a gente já sabe que... Por aí, a gente já sabe que tem a hierarquia da Constituição, das leis, depois nós descemos para a resolução do Conselho Monetário Nacional, para a resolução do Conselho Monetário Nacional, para as circulares e cartas circulares do Banco Central. E a Comissão de Valores Imobiliários soltando uma regulação aqui, outra ali. Um tema interessante, e que a gente, às vezes, esquece quando está tratando das fontes de direito, é a atuação de organismos internacionais na regulação do nosso sistema financeiro. Você vai perguntar assim, peraí, então quer dizer que tem um organismo internacional que edita uma norma sobre o sistema financeiro? Não. Os organismos internacionais, eles dão diretrizes, eles dão diretrizes, e o Conselho Monetário Nacional, ou a nossa legislação, acaba, por conta de acordos, trazendo essas informações para cá. Então, na realidade, seria uma fonte de direito que acaba influenciando as fontes convencionais de direito que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou tratar de um que é interessante a gente fazer um pouco essa correção, porque também é um tema que é muito, as pessoas falam de uma forma, obviamente, de maneira não formal, então elas tratam, por exemplo, do Acordo da Basileia. O Acordo da Basileia, que é um tema bem sofisticado, que não faz parte do nosso curso, em parte, porque a gente vai tratar alguma coisa do comitê, ele não foi feito pelo Banco de Compensações Internacionais, que é o famoso BIS, para quem atua nessa área bancária, sabe que existe um órgão que é um banco chamado Banco de Compensações Internacionais, e que as pessoas atribuem ao Banco de Compensações Internacionais o Acordo da Basileia. Esse Acordo da Basileia, na realidade, ele é fruto do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que é parecido com, vamos dizer assim, a estrutura é parecida com essa do Conselho Monetário Nacional, no seguinte sentido, que as normas são publicadas, são divulgadas pelo Banco de Compensações Internacionais, mas que não são emanadas do Banco de Compensações Internacionais, mas emanadas desse comitê. O Banco de Compensações, ele é simplesmente a secretaria de Secretaria Executiva, da mesma forma que o Banco Central é aqui, para o Conselho Monetário Nacional. Então, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que saiu com o Acordo da Basileia, esse Acordo da Basileia causa impacto nas nossas normas, por quê? Porque nós, para termos um sistema financeiro ativo internacionalmente, nós precisamos estar aderentes a essas normas, por quê? caso contrário, o sistema financeiro internacional se fecha ou cria restrições para a atuação dos bancos brasileiros. Então, isso acontecendo, de certo modo, eles acabam se tornando fontes de direito bancário que passam despercebidos aqui da gente. A gente já vai tratar também, quando nós formos cuidar da adequação de produtos e serviços, nós vamos ver que o Comitê de Supervisão Bancária também se preocupou com isso, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia gerou orientações que foram incorporadas às regras brasileiras e a gente vai tratar disso aí daqui a pouco, talvez daqui a duas aulas. E, bom, só para terminar essa questão, aí entra também o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central, ou o Banco Mundial, desculpe, que, embora não gerem diretamente normas para cá, como eu falei, eles têm uma orientação no sentido de verificar, por exemplo, quando existe a adoção ou não adoção das normas do Comitê de Supervisão Bancária, como outras instituições internacionais que têm a característica de criar essas normas para os sistemas financeiros que têm a conexão global, vamos dizer assim. E agora, vocês lembram que quando eu tratei do artigo 192 da Constituição, eu disse, olha, vamos deixar a cereja do bolo para o final. Então, o artigo 192 da Constituição, ele é a nossa cereja do bolo no âmbito das fontes de direito. Eu falei que a Constituição tratava disso, daquilo, daquilo outro, da posse, aliás, da nomeação dos presidentes e diretores do Banco Central, da competência para emitir moeda, enfim, a gente tratou disso aí, mas a cereja do bolo na Constituição é o artigo 192. E aí, eu vou, aí eu vou ler um pedacinho do artigo 192 para vocês, que diz o seguinte, que o sistema financeiro nacional, ele é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem. esse é o primeiro pedaço do artigo 192 que eu diria que é uma declaração de princípios, eu diria que é uma vontade do legislador no sentido de que o sistema financeiro nacional atendesse a esses requisitos sociais, esses requisitos sociais, principalmente no sentido do desenvolvimento do país. Acontece que isso é uma declaração de princípios e não é uma norma cogente, quer dizer, você não tem uma norma completa para fazer valer essa estrutura, esse ideal, vamos dizer assim. Pegando agora a parte normativa especificamente do artigo 192, a disposição do artigo 192 diz o seguinte, que esse sistema financeiro que é voltado para promover o desenvolvimento equilibrado do país, ele será regulado por leis complementares, por leis complementares. Eu não sei se você sabe, mas o artigo 192 ele foi objeto de uma emenda constitucional que é a emenda número 40 de 2003. Essa emenda constitucional ela tirou do artigo 192 uma série de dispositivos dentre os quais um que é bastante comentado que é a questão da limitação das taxas de juros em 12% ao ano. Então, as taxas de juros reais eram limitadas a 12% ao ano e a pena para quem descumprisse seria a condenação pelo crime de usura. E esse trecho da do artigo 192 ele foi retirado pela emenda 40. Agora, qual é a outra diferença, não vou entrar nos detalhes, mas só esse ponto aqui que é importante, é que o projeto, o artigo 192 anterior, ele dizia que o sistema financeiro seria regulado por lei complementar. O que significa isso? Que haveria apenas uma lei complementar para para que regulando o sistema financeiro nacional. O que acontece é o seguinte, é que a redação, só para dar uma ideia política do que representa, eu já comentei a questão do Conselho Monetário Nacional, que as pessoas todas queriam se ouvir, quer dizer, se ver representar no Conselho Monetário Nacional para interferir nas relações que o sistema monetário causa, nas relações existentes entre o sistema monetário e toda a economia. Uma coisa importante a gente lembrar é que o emprego, a produção, tudo isso depende das taxas de juros e o Conselho Monetário Nacional depende do crédito, depende da atuação das instituições financeiras e o Conselho Monetário Nacional tem o poder de regular essas relações passando, às vezes ele passa esse poder para o Banco Central. Então, veja, se eu gostaria de ter o poder para atuar nisso no âmbito do Conselho Monetário Nacional, imagine com relação a formulação legislativa do sistema financeiro. Então, a necessidade de existência de uma única lei complementar, para vocês terem uma ideia, a lei 4595, que é a lei da reforma bancária de 1964, é a mesma até hoje. Por quê? Porque, mesmo depois da Constituição de 88, ela não foi, ela sofreu várias modificações aqui e ali, muitas modificações, mas não houve consenso para gerar uma única lei complementar capaz de amarrar toda a, de amarrar toda a, todos os interesses. E aí, resolveu-se, então, por colocar que o sistema financeiro seria, nessa emenda constitucional, regulado por leis complementares. E aí, nós vamos para a nossa terceira pergunta da aula de hoje. Eu gostaria de saber se a lei do sistema financeiro nacional, ela é ordinária ou complementar? Na realidade, se a Constituição requer que, para regular o sistema financeiro, você tenha uma lei, você tenha uma lei complementar, aliás, na realidade, a redação original requeria uma lei complementar, e a lei 4595 está em vigor já desde 64 e tal, então, a pergunta é, ela é complementar ou é ordinária? Bom, pela numeração, a gente sabe que ela é uma lei ordinária, mas o seu teor foi recebido, assim como o Código Tributário Nacional, o teor da lei 4595 foi recepcionado, foi recebido como um teor de lei complementar, e que alterações em aspectos que causem impacto no sistema financeiro, que mexam com a estrutura do sistema financeiro, essas alterações, elas só podem se dar por meio de outras leis complementares. por isso, como eu estava falando, você tem a questão de, primeiro, o Congresso Nacional, por meio da emenda constitucional número 40, ter, assim, facilitado as relações políticas que tratam do sistema financeiro nacional, porque, antigamente, você teria uma única lei complementar, então, nós iríamos conviver com a lei 4595, desde, enquanto não se chegasse ao consenso, sem poder trazer uma lei que, vamos dizer assim, que resolvesse o problema do sistema financeiro de forma geral, por conta dessa quantidade gigante de interesses, de posições contrárias, divisões antagônicas, querendo produzir uma resolução, desculpe, querendo reproduzir uma regra, um ordenamento único para uma coisa mais fragmentada, e aí, a gente já teve a lei complementar que tratou das cooperativas de crédito, que são integrantes do sistema financeiro, está até no caput do artigo 192, que hoje só tem o caput, mas, enfim, o artigo 192, essa flexibilização, essa flexibilização que veio com a emenda constitucional 40, ela possibilitou que o sistema financeiro fosse regulado por várias leis complementares. bom, então, basicamente, a gente tratou da questão das fontes de direito, do direito bancário, de uma definição de direito bancário, que você viu lá no começo, que era aquele conjunto de regras que lida, que normatiza tanto as instituições participantes do sistema financeiro, quanto as pessoas, os agentes que atuam nesse sistema. A gente viu que é um ramo que tem tanto, que ele passeia tanto no âmbito do direito público quanto no âmbito do direito privado, e a gente viu que existe uma hierarquia que, em termos normativos, quando a gente sai do âmbito legislativo, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, você tem a Constituição, você tem as leis, as leis ordinárias, as leis complementares, e você tem o âmbito normativo, vamos dizer assim, abaixo da linha legal, seria o infralegal, que vai dizer o quê? Que vai falar de que são as resoluções, que são as circulares, que são as cartas circulares, e uma coisa que você aprendeu e que você vai acertar sempre é que a resolução é do Conselho Monetário Nacional, é mais cumprido do que Banco Central, é menos, você lembra menos, mas para falar de forma correta, você vai se referir às resoluções, quando você se referir às resoluções, você vai dar a resolução número tal do Conselho Monetário Nacional. Outra coisa que a gente tratou aqui também foi a questão do artigo 192, que ele tem essa, ele é dividido em duas partes, uma, vamos dizer assim, uma parte mais filosófica, uma declaração de princípios que estaria ali com relação ao desenvolvimento equilibrado do país, e uma outra que seria uma questão, um lado, um aspecto normativo do artigo 192, que é dizer como será regulado o sistema financeiro nacional. Com um detalhe que é o seguinte, o fato da necessidade de uma lei complementar para regular o sistema financeiro nacional, ele também traz um pouco de restrição, porque o processo de aprovação das leis é diferente, um processo de aprovação de uma lei ordinária é mais simples, mais simplificado do que o processo de aprovação da lei complementar. Então, essa lei complementar precisa de um quórum maior para ser aprovado e, portanto, mantém o sistema financeiro num processo de estabilidade maior. A estabilidade que a gente viu que é bastante, que está sendo mantida por um bom tempo, porque a lei de reforma bancária é de 64, e a gente ainda está com essa norma em vigor, embora tenha sofrido várias alterações aqui e ali. Bom, então, com relação a essa aula de hoje, é isso, nós vamos tratar agora, nas próximas aulas, nós vamos tratar da parte da interação, nós vamos tratar da adequação de produtos e serviços bancários, que é a interação do Código de Defesa do Consumidor com regras internacionais e que vai ser um tema bastante interessante, eu acho que convido a você a assistir a essa próxima aula, que vai ser amanhã, convido você a assistir a essa próxima aula que realmente vai trazer uns pontos para reflexão e alguns pontos bastante importantes com relação ao relacionamento entre as instituições financeiras e os seus consumidores. Então, até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. E aí Legenda Adriana Zanotto